O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. Ao Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e composto por todos os procuradores de justiça em exercício do cargo, compete.